Tô alçando voos mais altos Atravessando o continente Indo longe mesmo, sabe? Mas eu não posso esquecer de onde eu vim Eu tenho meu lugar no mundo Tenho minhas raízes E eu me orgulho delas Se for pra me ofender, parceira Escolhe outro caminho Porque a nossa caminhada aqui É na humildade Na felicidade E na prosperidade Na luta Esse povo aqui me inspira Aqui as águas correm levando amor Amor de preto e branco Somos um só Eu sou do Ceará Sou o time do povo Sou o time do canal Amor de preto e branco 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 A CIDADE NO BRASIL